Seguir a disputa pelo título dos pesos médios entre Anderson the Spider Silva e C.B. The Doberman Dalloway. C.B. Dalloway prepara-se para entrar no octógono. É a luta que define quem ficará com o cinturão dos pesos médios. C.B. Dalloway nasceu em 1983 em Bahia, nos Estados Unidos. Desde 2008, luta no UFC, e teve lutas que tocaram bastante o título. Um pouco limitado, mas muito raçudo. Cara de muita intensidade e gosta de tentar o takedown. E hoje é a vez dele, o dono de uma das maiores sequências de vitórias do UFC, proficiente Esse cara tem um dos estrangulamentos mais perigosos do MMA, a técnica dele é perfeita, ele coloca o adversário na posição certa para o máximo de aproveitamento E assim que ele cai, não tem como escapar, acho difícil ele perder qualquer chance de agarrar o pescoço do adversário nessa luta Anderson Silva veio para defender o título pelo campeonato de pesos médios no UFC Chega a hora da pesagem do evento principal desta noite, vamos conferir Ladies and gentlemen, this is the main event of the evening And when the action begins, our referee in charge of the octagon, Ferb Dean And now, this is the moment you've all been waiting for Live from Madison Square Garden in New York City And it's time for the undisputed USA Middleweight Championship of the World Fighting out of the blue corner This man is a mixed martial artist, holding a professional record of 16 wins, 8 losses He stands 62 inches tall, weighing in at 185 pounds Fighting out of Tempe, Arizona, USA Presenting the challenger CB, the Doberkund Dollar Way And now he's the champion, fighting out of the red corner This man is a Muay Thai kickboxer and jiu-jitsu fighter Holding a professional record of 33 wins, 8 losses, and 1 no contest He stands 62 inches tall, weighing in at 185 pounds Fighting out of Curitiba, Brazil Presenting the reigning, defending, UFC Undisputed Middleweight Champion of the World Anderson the Spider-Seal All right, this is for the championship You've been giving your instructions on the dressing room Protect yourself at all time Follow my instructions We will have a clean fight Touch gloves Don't touch the gloves, they're continuing the weight of yesterday You ready to fight? You ready? You ready? Everything prepared The fight tonight will be 5 rounds in 5 minutes He's got two hands He's got two hands On the left Look at your пал Look at the shot to the right And use a jab This is incredible 1, 2, 3, how many hits that marble A disputa ficou mais acirrada. Enfile um jab. Uma execução perfeita desse chute na cabeça. Isso não alçou. É uma barretada. Um jab cheio. Olha que combinação. Ele tá fulano. Essa é uma chute. Um chutaço cruel na cabeça. Esse jab pegou muito bem. Chutaço direto no truco. E a luta vai pro chão. Anderson Silva conseguiu marcar uma atuação ofensiva mesmo de costas no chão. O que parece ser uma posição vulnerável, com a técnica correta, vira uma posição ofensiva contra a joga. Silva vai tentar o batalhão. A chave de braço parece ter encaixado. Não tem mais jeito. Que fim de situação. Ele conseguiu. Essa realmente foi muito rápida. Ele não perdeu muito tempo. Sabia que queria levar a luta pro chão e usou as técnicas de finalização que ele sabia. Muita força e excelente técnica. Vamos acompanhar no replay. Olha aí a técnica perfeita. Pegou o braço, esticou pra fora e botou pressão. Aí não teve jeito. E bateu em desistência antes que o braço quebrasse. De novo no lance. Finalização brutal e a desistência. E com vocês, Bruce Buffer, com a decisão oficial. E ele continua o nosso campeão. E o campeão UFC dos pesos médios.